Olá, meu nome é Miriam Pires, tenho 34 anos, sou coordenadora técnica no Primeira Escola Instituto Nova Era em Osasco, São Paulo. Nossos estudos com as plantas medicinais se iniciou com o cultivo da rainha, a Psicotria Virides, em agrofloresta e desde então comecei a estudar o beneficiamento das plantas medicinais. Minha busca pelo curso da Spagilis com a professora Natalia foi conhecer mais o caminho do beneficiamento dessas plantas. Com o curso eu me encontrei como pertencente a este caminho. O ato da destilação é uma conexão muito profunda com as plantas e um estudo constante. Aqui no nosso caso, essa relação íntima se inicia desde a produção da muda, seu cultivo em agrofloresta até a colheita para a extração de óleo essencial. Hoje me sinto muito privilegiada por ter me tornado guardiã dessa medicina tão sagrada. Os produtos da destilação hoje fazem parte da nossa renda mensal para sustento do nosso projeto, além de servirem como base para o desenvolvimento de muitos produtos naturais para o nosso dia a dia.